Fortaleza acerta com o atacante do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras acertou nesta semana a venda do jovem meio-campista Danilo, que já estreou pela sua nova equipe, o Nottingham Forest. Além de Danilo, o Palmeiras também acertou nesta janela a venda do jovem Hendrick, que só irá sair da equipe após completar 18 anos de idade. Os dirigentes do time ainda buscam se livrar de algumas peças do elenco, e encaminhou neste sábado a venda de um atacante que não era utilizado. Sendo uma das contratações mais caras do Palmeiras dos últimos anos, o atacante Carlos Eduardo veio do Piramides, do Egito, e chegou à equipe paulista com status de grande contratação. O jogador não respondeu às expectativas, e teve poucas oportunidades no time. O jogador passou os últimos anos emprestado para equipes como RB Bragantino, e recentemente, Atlético Paranaense. Agora, o jogador rumo a seu futebol em direção ao Ceará, para atuar pela equipe do Fortaleza, que atualmente, vem demonstrando uma das melhores campanhas do país. Ainda não se sabe qual será o valor da transferência do jogador para a equipe cearense, mas segundo informações divulgadas pelo jornalista Veneca Zagrande, o jogador irá assinar um contrato de três anos e meio com a sua nova equipe. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da vinda de Carlos Eduardo?